E agora o Rafael vai trazer pra gente mais novidades das nossas eleições. É isso, Pascuim, conta pra gente, vamos lá. Valentim, a gente volta agora pra conversar com o Marco Aurélio, o candidato do Partido Novo, que agora disputa o segundo turno aqui em Ribeirão Preto. Marco Aurélio, muito obrigado pela presença, primeiramente parabéns aí pro senhor. Como é que o senhor avalia esse resultado? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Pascuim. Obrigado você que aí é o telespectador aqui da Record, mais uma vez está aqui no programa. Nós avaliamos um resultado muito importante, eu acho que a população foi ouvida e representou aí nas urnas o que ela realmente deseja, que é a mudança. Tá todo mundo aí cansado da velha política, das velhas promessas não cumpridas, desses esquemas de corrupção generalizado que tem acontecido por décadas aí na gestão pública, não só aqui de Ribeirão Preto, mas de forma geral, e nós viemos aqui nos apresentar pra uma transformação da política como é lá na prática, pra poder mudar isso e levar serviço com eficácia e eficiência e fazer pelas pessoas. Então as pessoas entenderam isso, boa parte delas, né? Nós tivemos aí um bloqueio, vamos dizer, dos canais de comunicação, nós não tivemos espaço de TV e rádio nas programas eleitorais gratuitos e alguns debates, inclusive sabatinas, que nós não aparecemos. Agora, começou tudo de novo, zero a zero, agora a população realmente vai conhecer quem é quem e o que pretende mesmo fazer na gestão pública municipal de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui nos apresentando pra poder sanear tudo isso, tirar essa corrupção generalizada, fazer uma gestão pública eficaz, eficiente, com atenção a você, cidadão de Ribeirão Preto, e nós vamos fazer isso a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Candidato, a gente não poderia deixar de falar das pesquisas que foram divulgadas e que a maioria dessas pesquisas, elas apontavam o senhor ali com 6%, 7%, apenas uma pesquisa de um instituto que dava ali o senhor com 20% das intenções de voto. O senhor acreditava nessas pesquisas? Como é que o senhor trabalhava com a sua equipe, vendo aqueles resultados e acompanhando agora que esses resultados foram diferentes? A nossa leitura nas ruas, conversando com as pessoas, entendendo os problemas e a declaração delas pela indignação, o maior problema da política hoje no Brasil, é que as pessoas estão muitas vezes desacreditadas. Porque as pessoas que estão se apresentando, além de trazer aquela péssima reputação ali dos velhos políticos que sempre aí fazem promessas, não cumprem, participam de esquemas de loteamento de poder, desvio de dinheiro público e não levam a serviço à população, a gente percebia que as pessoas não. Então, olha, peraí, tem uma nova alternativa, você é diferente, nunca foi político, está colocando o seu nome à disposição, não precisa da política e tem aí uma reputação elevada. Então, você é a pessoa que deve estar lá ocupando e nos representando. A gente sentia isso nas ruas, não acreditávamos, mas viu que foi lançado aí no sábado, às 20 horas, uma pesquisa com 63% do nosso adversário, ganhando disparadamente aí no primeiro turno e isso não se consolidou. Mostrou realmente que a leitura de você na rua e falando um com o outro é que essa leitura de percepção de transformação e é o que a gente vai levar. As pessoas estão cansadas desses mesmos nomes, estão cansadas de ser enganadas e aqui eles identificaram um projeto sério, dedicado e honesto para levar Ribeirão Preto à prosperidade e é isso que nós vamos fazer. Candidato, bom, se a gente avaliar o resultado do Partido Novo, o Novo tinha quatro prefeituras até sábado e agora teve 18 prefeituras, até o momento o Novo tem 18 prefeituras. É um crescimento bastante expressivo. Sim, sem dúvida. O nosso projeto trabalha com eficácia, eficiência e digo mais, o mais importante é como tudo é construído e é o que nós vamos fazer, inclusive, na gestão pública municipal em Ribeirão Preto. Por isso que a gestão pública onde o Novo atua, ela é tão bem avaliada pela própria população. vou citar o exemplo de Joinville, 93% da população aprovou a gestão pública municipal de Joinville, considerada a melhor gestão pública municipal do Brasil, ganhou a eleição com 76% de aprovação da população. Por quê? Porque começa com o processo seletivo. Eu, por exemplo, aqui que estou me apresentando, eu participei por sete etapas de processo seletivo para saber se eu tenho condições e capacidade para administrar uma cidade como Ribeirão Preto e, principalmente, reputação para isso. Porque como a gente condena muito aí pessoas que têm aqueles desvios aí de corrupção, que é o que a gente condena e muito, e é o que impede a cidade de crescer, um dos testes que são feitos é o teste de integridade e resiliência, para saber se aquela pessoa tem tendência ou não a atos de corrupção. Também passei também nesse teste e é o que nós vamos fazer na gestão pública para selecionar a nossa equipe de trabalho. A partir do próximo ano, primeiro, vai ser um processo aberto, trazendo as pessoas que queiram contribuir com a cidade e que vão ser submetidas, sim, a processos seletivos com empresas terceirizadas de recrutamento e seleção, para que os melhores profissionais sejam admitidos pela gestão pública municipal para poder prestar para você aí que está em casa o melhor serviço em todas as áreas. E aí, sem acordos políticos, politiqueiros, promessas de cargos, não existe isso. Nós não temos rabo preso e é por isso que, onde o Partido Novo consegue governar, ganha as eleições, entrega aí tantos resultados positivos para a população. Candidato, agradeço bastante sua presença aqui no Balanço Geral e a gente segue acompanhando aí o segundo turno das eleições, essa nova disputa com os eleitores novamente nas urnas no dia 27 de outubro. Tempo mais curtinho agora, 20 minutos. Sucesso para o senhor, boa sorte. Muito obrigado, quero agradecer, inclusive, os 66.136 eleitores, as pessoas que acreditaram que é possível fazer mais com menos. Aí uma campanha que foi com poucos recursos, muito suada, falando com a população, a gente levou o recado, aconteceu, está todo mundo aí muito motivado, a gente vai fazer um grande trabalho e levar Ribeirão Preto para a prosperidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, candidato. Volto contigo aí, Valentim. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com outras informações, inclusive vamos receber também o candidato Ricardo Silva. Muito obrigado, Rafael Pasquin, está aqui recebendo o Marco Aurélio, boa sorte agora no segundo turno, candidato que passa, que avança para o segundo turno das eleições em Ribeirão Preto, dentro do instante, o Ricardo Silva também ao vivo com a gente e também com a gente ao vivo no Balanço Geral, os candidatos que avançaram para o segundo turno em branca, o Alexandre Ferreira, atual prefeito, e o candidato João Rocha ainda ao vivo conversando com a gente ao longo do Balanço Geral. Você fica com a gente que hoje tem uma cobertura especial sobre as eleições em toda a nossa região, tá?